Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Gui Carvalho. E esse canal é feito pra você que é Gui, 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 Qualqueridade. Então galera, a gente vai dar continuidade aqui no gameplay do Concrete Genie. Jogo exclusivo do Playstation 4. E esse que eu vou mostrar agora é o capítulo 4 pra vocês. E antes de mais nada, eu quero agradecer demais aí pra galera que vem curtindo, assistindo e comentando aqui os nossos vídeos no canal. Então eu deixo aquele abraço especial aí pro meu amigo Leandro do canal Zerir o Jogo. Pro Ryuki, pro Zap Gamer, para o Pau Erguido, para o Thiago e para a Nicole Concha. Valeu galera, tamo junto. Eu só agradeço também demais aí pra quem puder dar aquela força pro nosso trabalho aqui no YouTube. Deixando aquele like bacana. E se ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreve também. E como nos capítulos anteriores, eu vou mostrar pra vocês aí a localização de alguns colecionáveis. E vocês vão acompanhar também algumas das conquistas de troféus aqui do jogo pra galera que curte patinar. Então vamos lá galera. Aquele estilo de gameplay sem muito blá blá blá. Então agora o foco é no jogo, é na história. Então simbora. E aí Gênio medroso Gênio medroso Gênio medroso Gênio medroso Gênio medroso Ei! Ah, ele tá fugindo! Bia, por que não pegou ele? Bia, tudo bem? Cara, deve ter sido difícil pra Beatriz. Acho que esqueço como tenho sorte. Ah, isso faz igual a caçamba de lixo. Alguém viu ele? Ai, nem sinal dele. O pivete deve estar por aqui. Acho que não me pegam aqui embaixo. Pode voltar. Jardim Botânico de Benza. Essa placa acabou caindo aqui. E já esteve melhor. Ficou bom. Perfeito. Combino. Tem algo errado. Deve ter que ser idêntico. Que diabos... Ah, agora sim. É, não rolou. Preciso combinar com o que já tem aqui. Muito melhor. Tchau. Não rolou. Tchau. Tchau. Nunca é folha demais. Eu tô aqui. Me ajuda? Vem aqui! Vem aqui! Hora a hora, parabéns! Isso! Vem aqui! Tchau. Tchau. Você pode me ajudar? Tchau. Essa palestra especial. Sem energia. O que isso significa? Já resolveu tudo, né? Tá bom. Zulu. 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 Vai ficar aí parado agora? Vai ficar aí? Opa! Quem vai ser? Vai, Selvi! Opa! 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 Consegui! O que achou? Então, o que acha? Acho que preciso conectar estes. Uma ajudinha e a bem. Tá, fica bem aí. Não vai doer nada. Espera. Valeu. Preciso de super tinta para limpar isso. Esse sepós de escuridão não sai. Tenho que acender todos os fios. Fiquei sem super tinta. Fiquei sem super tinta para limpar isso. Fiquei sem super tinta para limpar isso. Não dá para pintar ali. Tenho que limpar com super tinta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto